Novembro Azul. Autoaceitação em pacientes oncológicos. O sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar físico e emocional, assim como a qualidade de vida em geral. Para um adequado tratamento profissional, inclusive quanto à aceitação da doença e como lidar com os sentimentos, que surgem neste momento é de fundamental importância o diagnóstico médico associado ao exame psicodiagnóstico. Impotência sexual e o câncer de próstata, entenda a relação. Em situações pouco frequentes a impotência sexual pode ser o sintoma inicial do câncer de próstata. Isso ocorre quando a doença rompe os limites da cápsula prostática e infiltra os nervos que passam ao redor da próstata e conduzem o estímulo da ereção ao pênis. A diminuição do desempenho sexual pode ocorrer naturalmente com o processo de envelhecimento masculino e na maioria das vezes não se relaciona com a presença do câncer de próstata. Fortalecimento aos familiares com apoio psicológico. O câncer tem grande impacto sobre a vida da pessoa e seus familiares, o acompanhamento psicológico pode auxiliar nessa fase difícil e que gera tanta angústia, medo e incerteza. Um profissional capaz de lidar com essas emoções pode fortalecer tanto o paciente quanto a família. O período de tratamento é marcado por mudanças corporais. Por essa razão o paciente precisa descobrir novamente o seu corpo e as limitações que a doença pode ocasionar. Sem esse acompanhamento, o tratamento se torna mais difícil e a cura se torna mais lenta. Além disso, esse cuidado previne quadros clínicos mais graves e evita doenças psicológicas.